A celebração reuniu milhares de pessoas. A multidão repetiu o trajeto da grande manifestação de 9 de outubro de 1989. Naquele dia, a polícia da Alemanha Oriental e o Exército Soviético não reprimiram o protesto. A partir de então, os atos pacíficos se multiplicaram em todo o país, até o anúncio em 9 de novembro de que os alemães do leste poderiam viajar para onde quisessem, inclusive o lado ocidental. A queda do Muro de Berlim abriu caminho para a reunificação da Alemanha. O fim da barreira de concreto depois de 28 anos simbolizou o término da Guerra Fria.